Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 O software nada mais é do que conhecimento traduzido em serviço. A Vitex surgiu no começo dos anos 2000, fundada pelo Mariano e pelo Geraldo, que eram colegas de turma na UFRJ e também de estágio no Icatu. O Vitex é a abreviatura de vitrine têxtil. Ela surgiu com os dois querendo aplicar uma teoria de preditividade para o mercado, para a indústria têxtil. Ou seja, eles desenvolveram um software de CRM no começo, lá nos anos 2000. Só que pouco tempo depois, eles receberam uma demanda de um amigo, um André Montenegro, que precisava montar um e-commerce ali no começo dos anos 2000. E como todo começo de companhia, eles aceitaram o desafio porque precisavam também fazer dinheiro, pagar as contas. Então surgiu aí o primeiro software de e-commerce da Vitex. E assim começou a história da gente com o digital commerce. O conceito principal da nossa visão, como que a gente entrega uma solução simples e elegante que transforme o digital commerce, ela evolui, assim como evoluiu nos últimos 20 anos, mas o cerne não muda. É o que eu falo da consistência. Minha mãe me ensinou muito essa lição que pedra que rola não cria limo. Então quando a gente colocou isso como um norte da companhia e a gente busca, a gente só vai lapidando a visão e adequando a realidade. A gente entende na Vitex que os nossos clientes, nossos parceiros, eles são nossos sócios, né? Então a meta deles é a nossa meta. Não existe eu estar tranquila se o meu cliente, por exemplo, não está batendo meta ou se ele está com algum desafio, com alguma dificuldade que ele não está conseguindo resolver. A gente sempre foi muito focado em capacitar o mercado, a gente sempre foi muito focado em tomar risco em relação ao nosso produto para cada vez a gente ter um produto diferente do que a concorrência tinha. A gente tinha plena convicção de que aquilo é o futuro da forma com que se faz uma relação de compra e venda nos mais diversos níveis, né? Seja direto com o consumidor, através de indústria, etc. Então o mesmo time de produto, que é um time de tecnologia, mas de desenvolvedores, eles estão pensando na cabeça do cliente, na meta do cliente, em resolver esses problemas focados no cliente, pensar em soluções para o cliente vender mais, é sempre pensando no cliente a partir do momento que a meta dele também é nossa meta. A gente tomava riscos nas decisões dos clientes que a gente fechava, sabendo que o que a gente ia trazer para os nossos clientes eram projetos melhores, mais robustos, mais completos e que a gente ia atender eles da maneira que eles merecem serem atendidos. A nossa visão é essa, é continuar entregando soluções muito elegantes, simples, com alto valor agregado, conhecimento, ajudado pelo nosso ecossistema para acelerar cada vez mais a operação dos nossos clientes. Quando tudo explodiu, naquele março de 20, eu tinha clientes muito grandes que não faziam home office ainda, por exemplo, que tinham uma grande rede de loja física, tinham muitas lojas físicas com vendedores, etc. E a gente chega num cenário onde as lojas precisam fechar, todo mundo tem que sair do escritório e ir para casa. Então eu sou a pessoa que estruturo com esse cliente, como que a gente vai fazer isso para não perder receita? Como que a gente coloca esses vendedores para vender dentro do digital? Como que a gente ajuda a acelerar a transformação digital dentro desses clientes? Então a gente desse time, dos diretores de conta, do atendimento, é muito essa interface que ajuda o cliente a definir seu próximo passo e a executar esse próximo passo também. Nós somos uma empresa de tecnologia, nós desenvolvemos software, mas software nada mais é do que conhecimento traduzido em serviço. Então o nosso grande diferencial é que realmente a gente conhece do varejo, a gente conhece da indústria. O que a gente mais faz no dia a dia é aprender com o que os clientes têm a oferecer para a gente, para que a gente possa absorver esse conhecimento e traduzir de novo no software e devolver a eles algo que possa, de novo, realavancar a operação deles. Essa é a nossa grande sacada, é o nosso grande diferencial. E por trás disso, desse conhecimento, o conhecimento absorve-se com a possibilidade de ter contato com esses casos de uso de conhecimento, mas também com grandes pessoas, pessoas de alto potencial que saibam captar essas informações, que saibam captar essas nuances do nosso mercado e trazer para dentro para a gente poder discutir e retornar isso como, de novo, conhecimento em forma de software. Software nada mais é do que a apresentação que a gente decidiu colocar o nosso serviço no mercado, o serviço baseado no nosso conhecimento. A gente tinha uma grande barreira de entrada na parte de vendas, porque quando a gente se comunicava com o outro lado, com os leads que estavam na mesa, principalmente o setor de tecnologia, as pessoas buscavam muito mais uma decisão segura, uma decisão de ir atrás de fechamento de algum concorrente nosso, alguma empresa multinacional, alguma empresa global. E a gente sempre tinha que brigar em todas as pontas, escalando o relacionamento hierarquicamente dentro das companhias para a gente conquistar o nosso espaço e para a gente poder provar o nosso valor. Porém, ao mesmo tempo, a gente vinha com uma bagagem muito maior de conhecimento de mercado e de conhecimento de e-commerce. Isso era o grande nosso diferencial. Então, eu me recordo muito bem que às vezes eu entrava numa sala sozinho, com oito pessoas de tecnologia do outro lado, e estava saindo da sala dez executivos de uma outra companhia concorrente. E a gente fazia essa luta praticamente sozinho na parte de vendas, e a gente, muitas das vezes, a gente conquistava e fincava o nosso pé dentro do cliente. Como uma empresa que se propôs a acelerar o mercado de digital commerce, eu posso destacar muito que os grandes milestones que fizeram a gente sempre acelerar os nossos cursos foram a conquista de grandes clientes e, principalmente, o push que esses clientes davam na gente para evoluir a nossa solução e, consequentemente, atender as necessidades do momento. O que a gente entrega é um conhecimento, e conhecimento vem de pessoas notáveis. E para que a gente pudesse juntar pessoas notáveis, nós construímos uma cultura forte. Uma cultura onde as pessoas que se juntam a nós, elas estão se juntando não a uma empresa, mas elas estão se juntando a um sonho que tem uma visão. Isso significa que, assim, todo mundo que está aqui dentro, a gente confia que vai entregar aquilo que precisa entregar a sua parte para que a gente possa entregar ao todo. A segunda, que é o Build for Community. Nós sabemos que o nós é maior do que eu, e isso faz parte da nossa visão, que a solução que a gente entrega, que o ecossistema cresça e evolua em cima dela, porque eles são capazes de entregar mais rápido do que a gente, principalmente as especificidades de cada um. Eu tenho que permitir o cliente botar a propriedade intelectual dele em cima da gente. A gente mistura muito o profissional com o pessoal, porque é tanto amor pela empresa, que quando você vê a forma como você atua no profissional, você já levou para o pessoal. Então, acho que essa maturidade que a pandemia trouxe, todo esse acúmulo de coisas, e o poder de reação, a gente também leva para o pessoal. Então, eu vejo uma transformação total na minha carreira, assim, agilidade, foco na solução, foco na estratégia, foco no amanhã, foco na inovação, e não só naquele probleminha, micro... Não, vamos pensar grande, sabe? Ampliou o cenário. Junto com a cultura que a gente criou, uma cultura de dono, onde todo mundo se sente dono e que pode ajudar a co-criar em cima dessa coluna, dessa visão, é de onde saem as soluções que a gente entrega para os nossos clientes. Tem uma coisa que a gente se orgulha muito do esforço, de como a gente se dedica a ser uma empresa inclusiva. E daí, eu não falo só inclusiva, no sentido de ter programas específicos de inclusão. Isso tudo a gente faz, a gente tem programas de inclusão até do mercado de trabalho. Pessoas que não eram desse mercado, mas que querem se tornar do digital. E muitas vezes isso era uma barreira, porque, ah, eu já estou mais velha, por exemplo, eu não conheço de digital e as empresas já querem experiência. Então, a gente tem programas até para isso, pessoas que estão em transição de carreira e querem entrar para o digital. A gente tem uma cultura muito horizontal. Então, não existe uma barreira entre o presidente, o fundador, o funcionário. As pessoas podem falar sobre o que elas quiserem. Eu tinha um combinado com o Mariano muito forte, o Mariano sempre cumpriu isso comigo. Eu nunca faltei um balé, uma apresentação de festa junina de escola, uma apresentação de final de ano. A Betex me proporcionava essas passagens para poder estar lá. Então, era o meu jeito da minha família estar me apoiando e eu estar aqui lutando para que a gente conseguisse chegar onde a gente chegou. Então, é um orgulho muito grande. Mais uma vez, eu não tinha a menor dúvida de que a gente chegaria lá, mas o sentimento de recompensa é gigantesco. Mas, ao mesmo tempo, como qualquer Betexer, a gente sabe que é apenas o começo e que o mundo se abriu para a gente e que agora a gente realmente está mostrando que o Brasil pode ser um polo tecnológico e exportar os nossos talentos para o mundo inteiro. A Betexer é uma empresa onde permite que as pessoas sejam elas. Então, a partir do momento que eu cheguei aqui, eu senti que eu podia ser eu com os meus defeitos ou eu com as minhas qualidades. E ela, desculpa, ela te dá ferramentas para você ser você na sua melhor versão todos os dias. Quando eu falo de inclusão, eu falo também, por exemplo, quando eu fui mãe, né? Na maternidade, que é uma coisa que mexe tanto com a mulher. No mesmo ano que eu tive contato com o nascimento da vida, o Covid tirou um braço meu, né? Tirou meu pai. E aí eu vi uma empresa inteira me mandando 50 mensagens, ligando para o meu marido, perguntando se eu estava precisando de ajuda, mandando ajuda na cidade do interior que eu estava, que eu estava em Brotas, vendo como que a empresa poderia me ajudar naquele momento, como que poderia me dar suporte naquele momento. A Betexer é uma empresa muito opinionada. Então, muitos desafios que a gente teve são desafios políticos de tentar mostrar para o cliente de uma forma humilde que nós tivemos algumas oportunidades de aprender com erros e dizer para ele, nossa, esse não é um caminho adequado para o que você quer fazer. Esse desafio de a gente tentar colocar o nosso ponto de vista, de se posicionar como uma empresa opinionada, que tem orgulho de ter conhecimento, de acumular conhecimento e devolver para o mercado, esse é um dos grandes desafios. E o outro é que, lógico, como tecnologia a gente precisa entregar a escala. A gente sempre confiou muito na gestão da Betex, nas pessoas e nas cabeças privilegiadas que a gente tem dentro da companhia, para a gente poder realizar o que de fato a gente já tinha como uma premissa básica, a gente seria um unicórnio de um jeito ou de outro, independente do tempo. Ser um unicórnio é um marco, é um reconhecimento de mercado de que a gente está fazendo bem aquilo que a gente se propôs a fazer. Para mim foi uma satisfação imensa. Eu estava na delegação, no IPO, eu estava em Nova York, foi um dos dias que eu mais chorei na minha vida. Infelizmente, meu pai não pôde acompanhar esse momento comigo. Meu pai sempre me apoiou, eu vim de mercado financeiro e quando eu enveredei para o lado de tecnologia, foi uma decisão muito difícil e eu precisava de dinheiro já com as minhas duas filhas. Eu passei por vários problemas, por isso meu pai falou, vai meu filho, se é nisso que você acredita, vai. E aí eu volto a dizer da confiança que eu tinha, não só na Primórdia, como principalmente na Vitex, quando a gente foi adquirido. Tudo que você fizer na sua vida, você tem que colocar na sua cabeça que sim, eu vou ser protagonista disso também. Vou dar o meu melhor. Porque existe um sonho atrás disso, existe uma entrega que é a meta. Que muitas vezes as pessoas confundem a consequência de uma meta com a própria meta. Exemplo. Ganhar dinheiro não é a meta. Ter sucesso não é a meta. É interessante, né? Muitas vezes as pessoas falam, não, como vocês foram visionários? Mas a diferença entre uma pessoa visionária e um maluco é simplesmente, talvez, o nível de insistência que a gente tem nessa ideia. E a gente foi consistentemente insistente em provar que essa ideia era uma coisa que podia dar certo. e hoje a gente vê que alavancou muito e tem muito potencial ainda. E aí 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 E aí